Pronto? Eu estou pronto. Tá valendo. Bom, então, olhei, que bacana. O Projeto Tiago Reis está fazendo três anos agora em 2020, né? Começamos oficialmente em junho de 2020, em 2020 oficialmente, mas eu comecei, eu por minha conta, sozinho mesmo, em junho de 2017. 20 foi a minha primeira música autoral que eu gravei, de fato, né? 20, ela teve duas versões, uma que eu gravei especialmente para o espetáculo de teatro chamado Quarto Azul, do grupo Juro Bebas de teatro. Na época a gente fez uma versão só, piano e violão dela, eu com o Ricardo, que está comigo até hoje, né? Como baixista. E um ano depois foram começando a chegar os meninos que agregam comigo até hoje na banda. E isso deu um outro toque para o trabalho, porque apesar do projeto levar o meu nome, né? Ele com certeza não seria a mesma coisa se eu ainda estivesse sozinho. Hoje eu tenho uma equipe aí junto comigo de mais ou menos, acho que umas 10 pessoas, né? Ao todo. E isso me deixa bem satisfeito, porque é uma coisa que eu sempre tive claro, assim, para mim, né? Eu posso fazer esse trabalho com uma pessoa só, que no caso sou eu, mas eu posso fazer ele também com 20, 30, 40 pessoas, né? E eu prefiro que seja dessa forma. É bacana ter olhares diferentes dos meus, né? Opiniões diferentes a se ouvir, para a gente fazer uma grande salada e decidir algo em comum no final. E agora em 2020 completa três anos de fato, né? Em 2019, junho, 3 de junho de 2019, lancei meu primeiro álbum atoral, chamado Virtude, disponível aí em todas as plataformas digitais. Vamos lá, falar sobre o EP novo, né? Do Iago. Na verdade, a caminhada, ela é muito mais que um EP novo. A caminhada, ela foi consolidada aí nos nossos espaços de coral, né? Foi onde eu conheci o Iago. No coral, a gente, apesar de não se falar muito, mas parece que a conexão musical já rolou, já rolou de primeira ali. E a gente conseguiu fazer um festival de bossa nova juntos e foi sensacional. Foi quando o Iago chegou para mim, para trocar uma ideia, dizendo que queria trabalhar comigo. E foi quando a gente começou a criar ideias juntos. Nesse período, eu lembro que eu tive que dar uma sacudida nele também, falando para ele tomar vergonha na cara que ele tinha músicas incríveis, um trabalho incrível. E, na real, ele estava preocupado com se ele ia ter uma vida ou se ele ia ser eternamente escravo de algo que ele não ia curtir tanto. Então, eu lembro que depois dessa nossa conversa, só rolou coisa boa. Só rolou coisa boa. Nossos primeiros shows, assim, bem independentes. Até hoje, a gente é muito independente ainda, mas eu lembro que nessas situações onde a gente tinha que correr da sala para a cozinha, para ir atrás de lugar para tocar, ir atrás de som, ir atrás de músico, até músico mesmo. Era só ele, e depois foi eu e ele. E a gente teve que sair meio que selecionando a galera, até que hoje a gente se sente bem encaminhado, acredito eu. E esse novo EP, ele é, de fato, a parte boa do que a gente conseguiu construir até aqui. Ele retrata muito bem isso, muito bem esse contexto de onde a gente veio, e onde a gente está, e para onde a gente quer ir. É um trabalho maduro. E eu acho que é o resumo do trabalho do Iago Reis, um trabalho maduro, e a tendência é amadurecer, mas um amadurecimento não para que a gente tenha um espaço no mainstream, mas é um amadurecimento que a gente olha um para o outro, considera um ao outro, principalmente a ideia do que o Iago, para onde ele quer expandir. E a gente considerando tudo, a gente consegue dar a nossa cara para o trabalho. Eu acho que a tendência daqui para frente é cada vez mais a gente conseguir ser livre para fazer o que a gente ama. Eu comecei a tocar com o Iago em dezembro de 2018, quase dois anos, olha aí. E trabalhar até aqui é bastante interessante. De verdade. Muita coisa que eu aprendi, tanto com a galera que toca, e aprendi também com estilo. Quando eu entrei, eu não tinha noção nenhuma de alternativa. Então eu tive que estudar bastante, tive que pegar bastante referência. E ainda bem que eu cresci bastante. Tudo nesse trabalho, evoluí muito, tive muitas ideias boas, conheci muitos músicos super talentosíssimos. E é um prazer para mim trabalhar com o Iago quase dois anos. Antes de entrar na banda, eu sempre falei que eu era fã do trabalho dele. Até hoje eu ainda sou fã do trabalho dele, das músicas. Um cara que consegue escrever uma música com tanta facilidade assim, de se admirar, de fato, de se admirar. Então, desde sempre, eu sempre fui fã do trabalho, e é um prazer para mim estar fazendo parte da banda, fazendo parte da equipe. Eu estou com o Iago e com a galera do Iago desde 2019. Inclusive, foi um dos convites mais inusitados que eu recebi na minha vida. 2019 está numa época bem ferrada, um monte de coisa de trabalho e tudo mais, enfim. Mas aí eu aceitei o desafio. Grande Iago Reis, a gente já conhecia o Iago em 2017, eu acredito. A gente trocou várias ideias, mas, infelizmente, elas não foram para frente. E aí, aceitando o desafio de participar do projeto Iago Reis Fato, foi uma maneira de desenvolvimento pessoal também. É como eu sempre falo, eu sou alguém que toca violão, mas que está funcionando como militar reis na banda do Iago. E, para mim, foi um motivo de desenvolvimento. Como eu conheci o Iago, faz, acho que, mais de um ano, já fazem dois anos, né? Porque eu conheci o Iago através dos outros meninos que tocavam também com o Iago, do trombone, que era o Jarlison, o Mauro e tal. E eu curti muito o som do Iago. E aí eu me ofereci para fortalecer o projeto dele, justamente com... Não tocando, mas audiovisual. Então, acho que no segundo show, lá no Cine Teatro Guarani, eu me ofereci para tirar umas fotos para o Iago. Essas fotos estão até hoje aí rendendo, né? E, depois disso, o Iago veio conhecer o meu trabalho com música também, né? Depois que eu entrei na faculdade, eu acho que foi onde eu pude expor melhor o meu trabalho como músico. E tocar no projeto, né? Já pulando logo para a parte do projeto. O processo de criação foi um processo muito interessante, né? Justamente porque não é uma coisa individual. Na verdade, sempre as linhas de metais do EP foi sempre pensado em grupo. Então, se alguém do grupo tem uma ideia, o Elton ou o Iago, eles sugerem, a gente adapta e grava, né? E esse é um álbum que está muito mais elaborado na questão de metais do primeiro álbum, porque a gente já está trabalhando com mais vozes, né? A gente está trabalhando com uma densidade de voz melhor. Em relação aos metais. Então, quando o Iago me convidou para fazer a produção desse novo EP dele, eu achei bem bacana, porque eu conheci o Iago, na verdade, no primeiro trabalho dele, né? No Virtude. Ele começou vindo ensaiar aqui no estúdio, foi quando eu conheci ele. O resto da galera eu já conhecia da UEA, né? São meus colegas de faculdade. Então, foi quando ele começou, chegou aqui, a gente se conheceu e eu comecei a escutar o primeiro trabalho dele. Achei bem legal. Então, foi bem bacana para mim poder fazer parte desse projeto. Como eu já falei para ele outras vezes, eu concordo que o projeto está bem mais maduro do que o primeiro, em relação à letra, em relação ao arranjo. Ele está bem servido da equipe dele, são músicos excelentes, isso daí é um ponto positivo para o projeto. Então, as músicas estão bem ricas em arranjos, os arranjos estão bem pensados, isso facilita todo o processo. Eu costumo dizer que a relação entre os músicos e o produtor é uma das grandes chaves para tudo ir bem, né? Então, está sendo um processo bem bacana de fazer, está tudo indo de acordo com o cronograma e isso é bem legal. Tenho certeza que todos vocês vão curtir aí o resultado final do EP, que está sendo preparado com muito carinho por toda a equipe, por mim. Tenho certeza que todo mundo está dando o seu máximo, o seu 100%. E é isso aí, logo, logo vocês vão estar escutando em todas as plataformas digitais e espero que vocês curtam. Se o caminho a seguir já não consegue mais nos abraçar E pra onde a gente vai agora E olhando desse jeito é mais complicado ainda de... E aí é isso Pra quem achou que 2020 já tinha acabado, hein? Peia Peia, final do ano Estou aí de volta nos ouvidos de quem quiser E que eu esteja nos ouvidos, né? Pei Craquete Eu juro não te eternizar em um refrão Tchau 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 Tchau